Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá boa? Tá bom, não tá? Vamos ficar? Vem comigo ver como eu fiz essa make rapidinho, super fácil pra ir trabalhar, minha gente. Sim, pra botar mais pra ir trabalhar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, tá bom, não? Tá bom? Não tá? Bora ficar? Tá? Então, vou fazer meu skincare de hoje com uma caixa que eu recebi, da Love Glow. Não foi presente dessa vez. Eles fizeram um bazar online, os preços estavam muito bons e aí eu acabei pegando algumas coisas. E eu vou tentar fazer meu skincare com tudo que eu tenho na caixa. Não sei se vai ser o suficiente, caso falte algum produto. Aí eu tenho a minha penteadeira aqui do lado. Vou começar por esse colar lindo do Mickey, da Minnie. Olha que lindo, gente. Foi incrível. Amei. Então, vamos lá, né? Ah, minha água micelar da Bioderma, que é aquela que tira pigmentos da pele, né? Ajuda a uniformizar o tom da pele. Ela tem duas patentes na sua formulação que ajuda a clarear a pele enquanto limpa. Vou usar minha água de potisa de melancia. Ela ativa o colágeno da pele. Ela ativa o pH, deixa o pH neutralizado. Ela tem uma série de benefícios. É que eu tirei do frasco original, porque esse era mais fácil o uso. Mas, potisa, você arrasa nos seus produtos, viu? E aí, sério, vou usar esse aqui de camomila, que é da Fenza. Maravilhoso, pra quem tem melasma. Porque ele acalma, né? Melasma é uma inflamação, minha gente. Cutânea. Ele acalma, deixa a pele pegajosinha. Então, vai aderir tudo que eu vou passar aqui. Ó, ó. Ele seca rápido, mas ele tem essa questão. Vocês sabem, né? Meu skincare da noite é lento. O da manhã é rapidinho, é corrido. Viu? Produto baratinho, mas que entrega muito, viu? Entrega o que promete mais um pouco. Voltamos agora para a caixa Love Glow, né? Vamos lá. Temos um... Um cero hidratante. Mas eu gosto do cero líquido também. E temos um cero clareador de vitamina C. Ambos da Miss Lari. Então, primeiro eu vou passar o cero clareador, que é vitamina C, antioxidante. Tem que usar a mulher... Ó, se o seu melasma estiver numa fase muito profunda, evite. Mas o meu está numa fasezinha mais controlada. Olha, ele tem esferazinhas. Olha que bárbaro esse produto. Que lindo. Certamente é eficaz também. Porque a Miss Lari faz produtos incríveis. Olha. Ai, que aguinha. Ai, que delícia. Que bonitinho. Então, se o melasma estiver controlado... Entendi porque eu comprei. Descobri agora. Tem uma palavrinha aqui que vocês sabem que são mágica para mim. Que é mágica. Ácido hialurônico. E tem comprovação em semanas de uso que realmente reduz as linhas de expressões. Olha. Ácido hialurônico, vocês sabem, né, gente? É a palavra que me conquista. Olha. Passar nos olhos. Porque vocês sabem, né? Falou ácido hialurônico, já quero mergulhar dentro e dormir lá. Ácido hialurônico entrega hidratação para a pele. E faz com que a retenção do líquido na pele, a hidratação fique na pele. Principalmente nós, mulheres, com pele de melasma. Que é super difícil hidratar a parte onde tem as manchas. Sim. É super difícil. Por isso que às vezes você acha que a sua pele está seca. É porque a parte onde tem as manchas, elas não absorvem muito hidratação. Protetor da Cronos com cor. Clareador. Fator 70. Olha como é aproxima do meu tom de pele. Ó. Por isso que... Voltei para a caixa Love Glow. Tem uma base da Fundy, que eu, né, pedi. Provavelmente o preço devia estar incrível. Tem 30 gramas. Ela é mate de alta cobertura. Vegano, oil free. Ai, olha quanta coisa boa. Então vamos lá, né? Ver se é a minha cor. Ai, Jesus. Ah! É a minha cor. Gente, como eu acertei nisso comprando pela internet. Ai! Arrazei. Gente, olha a cobertura. Passei desse lado do rosto. Vocês viram a quantidadezinha que eu coloquei? Desse aqui eu ainda não passei. Olha o glow que deixa essa pele por ser mate. É que deixa um glow muito bom. Passei desse lado. Agora eu vou aplicar uma quantidade mínima e passar no outro lado. Meu pão perfeito, minha gente. Olha. É tão bom quando a gente acerta, né? Olha a cobertura. Que incrível. Dispensa até corretivo, gente. Tô impressionada. Voltei para a caixa aqui. Descobri que eu tenho um pincel. Da Ruby Rose. É um que eu já tinha. Mas, gente, esse pincel é muito bom. Eu acabo comprando mais. Não acertei na cor do pó. Mas, também, a gente não pode acertar em tudo na vida, né? Comprando online. Só o pó que tá mais claro. Vamos ver se vai dar ruim? Não dá ruim, não. Hum, cheirinho bom. Da Jasmine. Pelo selada. Agora voltamos aqui para a nossa paleta maravilhosa do coração. Da Dalla Makeup. E eu vou escolher uma corzinha para fazer disfarçadinho como ontem. É... Aqui, ó. Para fazer só um... Vamos ver esse pretinho aqui. Uau. Porque, gente, esse negócio que brilha muito. Ontem, todo mundo falava... Mulher, você tá brilhando. Que linda. Aí eu vou passar esse preto aqui que brilha. Com o dedo. Que é o melhor que eu venci na vida. Porque essa make aqui da manhã, gente, é uma make de truque. Porque vai trabalhar linda. Agora eu faço esse aqui, ó. Eu vou dar uma somadela. Um outro brilho. Deixa aqui, ó. Por cima. Vou brilhar horrores hoje. Agora aqui o segredo é esfumar, ó. Já caiu aqui. Vamos lá. Deixa aqui, ó. Por cima. Vou brilhar horrores hoje. Agora aqui o segredo é esfumar, ó. Já caiu aqui. Vamos lá. Olha isso. Dois tantinhos de sombra no dedo. Agora eu vou fazer aqui do outro lado. Claro que tem a parte de esfumar, né? E agora eu vou pegar bastante do douradinho. E aí eu coloco em cima e esfumo. E dá esse efeito aqui. Ó. A parte que caiu, sabe? De vassourinha. Vai e vem. Gente, mas dá um efeito. Essa parte aqui que vai ficar sujinha, ó. Você vem com a sua esponjinha. Que já tá com resíduo de sombra. E vai... De base, perdão. E vai arrumando tudo, ó. 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 Aí você vai passar uma esponjinha assim onde você não quer. Esse é o ideal pra fazer o molho? Não, gente. Mas aqui é truque. É de manhã com poucos minutos, pouquíssimos minutos pra trabalhar, entendeu? Então você tem que dar um truque. Ó. Pra não ir trabalhar feio. Trabalhar arrumada. Ó, eu queria já pegar o negócio com o cabo. Vou colocar mais um pouquinho aqui do dourado. Dourado? Não sei se é dourado, é um champanhe, gente. Mas é maravilhoso. Olha, a Dala arrasou nessa paleta ali. Quando a paleta chegou aqui em casa, a Júlia nunca gosta de nada que eu compro. Ela falou, mãe, você comprou essa paleta, eu amo essa paleta. Falei, pode usar, filha. Porque a quantidade de sombra que eu tenho nessa vida, né, minha gente? Vocês sabem, né? Teria que viver mais 45 anos pra poder usar tudo se eu não comprasse mais nenhum. Então vamos lá. Olha, eu amei vocês. Já dei meu truque no olho, agora eu vou pro truque da sobrancelha. Porque de manhã tem que ser tudo muito rápido. Vou pegar minha sombrinha, que é de sobrancelha, da Vult. Eu venho com esse pincelzinho aqui. Aí eu já vou penteando, gente, ó. Vou penteando pra cima e já vai colorindo os pelinhos onde tem falhinhas. Peguei minha sombra marrom, da... A pessoa nem fala quando tá fazendo isso aqui. Eu faço olhando pro celular, gente. Eu não vou fazer preto aqui embaixo pra não ficar muito dramático, sabe? Eu vou fazer com essa sombra marrom, da... Marquei. Voltei pra minha caixa. Da Love. Peguei isso aqui, ó. Da Bruna Zinhane. Sim, gente. Produto que ela criou. Que é um iluminador. Aqueles babadeiros. Tem um lacrezinho aqui. Vou usar só o que tá fora do lacre. Porque vocês não tem noção da potência disso aqui. Não é uma maquiagem, né? Coisa. Eu vou botar máscara, então... Tá brilhando. Que é uma coisa linda. O segredo da maquiagem, gente, é a finalização. No caso, a minha finalização aqui nessa correria, espero que fique boa. E eu vou usar hoje esse da Max Love. Aquele que cresce o lábio. Ai, que linda a embalagem. Eu vou usar ele com cor. Ele chama Lip Volumoso, na cor 2, tá? Meninas que falam que eu fico bem de nude, eu já tô aderindo, viu? Ele tem mentol, vitamina E, depantenol e ácido hialurônico, minha gente. Vou mergulhar dentro do potinho e vou dormir lá. Olha que lindo que ficou. Agora chegou a hora do blush. Como eu não comprei, não fiz nessa compra nenhum, né? Não trouxe nenhum blush nessa caixinha. Eu vou usar esse tom de rosa com esse tom de coral aqui. Pra fazer o meu blush. E vocês vão ver como vai ficar incrível. Olha, já deu uma corzinha aqui, dá uma vida. Blush é vida, minha gente. Olha que tão lindo. É um corzinha aqui, ó. Vou passar mais um pouco do meu Max Love. Que é um Lip Volumoso. Ficou nudizinho. Vocês gostam, né? Quando eu uso nudizinho. Nudizinho. O aplicador. Dá pra aplicar em cima e embaixo. Já mostro pra vocês, ó. Se você girar aqui, ó. O aplicador fica menorzinho, ó. Ele dá pra aplicar embaixo. Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Grande beijo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri